Fala aí galera, que fala é o Zé, aqui eu te trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu te trazendo mais um vídeo, rapaziada, e hoje eu tô aqui com um desafio, mano Um desafio do FOV, pra quem não sabe como funciona esse desafio do FOV A cada kill que eu fizer aqui na Red Sky, no Sky Wars aqui da Red Sky Eu vou tá diminuindo 10 do meu FOV aqui do meu Minecraft, né E o objetivo é chegar no FOV30, né, que é o mínimo que tem aqui no Minecraft E esse aqui é o desafio, mano, e é isso aí, mano Mas antes de qualquer coisa, rapaziada, comenta aí se vocês querem vídeo com o Facecam Ou sem Facecam, né, mano, eu não tô muito acostumado, me desculpem Eu não sei se eu olho pra Facecam, se eu olho pro meu monitor Mas enfim, eu vou tá olhando mais pro meu monitor mesmo, porque eu tenho que jogar Mas comentem aí, rapaziada, se vocês querem vídeo com o Facecam ou não Que vai ser muito importante a opinião de vocês aí, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, vamos lá Fiquem com o vídeo aí, assistindo ao final, que tem uma surpresa pra vocês É o seguinte, rapaziada, tamo aqui na primeira partida Eu já coloquei aqui o FOV no máximo, né E eu vou tá usando kit, velho, eu vou tá usando kit O vídeo passado eu não usei kit, dava pra ativar mais algumas habilidades ali Mas enfim, o vídeo passado eu não usei nenhum kit, tá ligado? E esse vídeo aqui eu vou tá usando, velho E é muito importante que vocês comentem aí também Se vocês querem vídeo com kit ou sem kit aqui na Red Sky, velho Pra eu saber a opinião de vocês aí, beleza? Então comenta aí E aproveita que vocês vão comentar, mano Já comenta aí se eu pareço ou sou fake ou não pareço, mano Porque os caras estavam me zoando, velho Os caras estavam me zoando em live, velho Quando eu entrei em live com o Webcam Os caras estavam falando que eu pareço sou fake Que eu era sou fake júnior Mas, tipo assim, eu acho que eu sou nada a ver, tá ligado? Eu não tenho nada a ver com ele Só tem, tipo, o mesmo tom de cor de pele, né Que eu sou branco, né Não saio de casa Mas enfim, galera Bora aqui, mano Já tamo meio que fortinho, velho O único problema aqui é a espada E esse FOV aqui é horrível pra acertar a mira Principalmente com speed, cara É muito horrível Muito horrível mesmo O cara chegou aqui nas nossas costas Vamos tentar matar ele Eita, o cara tá indo pra lá e pra cá Mano, é muito ruim acertar a mira, velho Eu tô até, tipo, tentando não fazer de ter... O que é normal, cara Que é mais fácil de acertar os hits, mano Mas é isso aí Eu consegui matar ali o cara, né, velho Já vou ter que diminuir 10 Tem que diminuir 10, mano Pera aí, deixa eu ver se eu acho o outro aqui, cara Tem outro cara aqui Mas enfim, vamos diminuir 10 Então, galera Já tamo aqui na próxima partida Pra quem não entendeu Eu fui aqui e diminuiu o FOV, mano Eu já até diminuiu os 10 aqui Mas eu fui diminuir o FOV E eu cliquei em desconectar sem querer E saí da Red Sky, mano Fui muito burro Muito burro mesmo Ah, e quem quiser baixar Baixar a textura aí que eu tô utilizando Vou deixar no card aí o vídeo Tá ligado Dessa textura Enfim, bora aqui, mano Já começou aqui a partida Vamos pegar aqui a espada Pegar aqui as armaduras E pá, né, mano E eu esqueci de ativar também os outros kits, não As outras habilidades, né Só tô com poucas habilidades ativas Mas bora lá, mano Esse cara aqui tá muito forte, velho Eu vou acabar fugindo dele Que eu tô com espada de Iron Não vai dar certo isso aqui, mano Tacar aqui essa regen Vai ter que matar esse peladinho aqui, velho Ah, mano, ele tá protegido, cara Pô, é chatão esse kit aí da proteção, né Mas o cara pegou um baú e vazou, mano Agora eu vou ter que vazar desse cara aqui também Porque ele tá forte, velho Tem dois VIP na partida Vai ser meio difícil ganhar essa, velho Bora matar esse mano aqui Já só pra diminuir mais 10 de FOV, né, mano Esse FOV aqui é ruim Eita, quase caindo o Void sozinho Nossa, velho Eu acho que esse cara tá de hack, velho Não, tá não, tá não, tá não Já achou o meu Só vou dar uma corridinha aqui Não acaba morrendo pra ele, velho Então vamos aproveitar que eu corri aqui Já colocar em 90 Ó, já tá melhorando, velho Credo, tá melhorando muito, mano Vamos aqui Plim, matei GG Pegar aqui a espada de dima dele Que tava precisando, velho Espada de ar é muito ruim mesmo Ih, tem um cara lá do outro lado Tá, vamos lá pro meio Daí eu consigo me acertar mais, cara Eu consigo entrar na partida, né Aqui ó, achei um cara Olha, ele quer print, né, mano Essa visão aí pro mano Que quer print aí Patrick, tamo junto aí, velho Obrigado pelo carinho, mano Tomara que você assista esse vídeo aí Obrigadão, mano Morre aí pra nós Obrigado pelo seu kill Nem pra dar os itens, né, mano Aproveitar aqui Já vou matar esse mano aqui também Nossa, velho Tadinho desse cara, velho Enfim, vamos pegar aqui o capacete dele Falta só mais um, cara Ah, é o Patrick, mano Ele tá vivo como, mano Como que ele tá vivo? Ah tá, ganhei Rapaziada, esse aqui foi aí a partida Eu acho que eu tenho que diminuir mais 20, né, velho De 90 vai pra 70 É isso, né Eu matei mais dois É isso, ó Já tô no fove normal Que isso, mano Mas é isso aí Bora lá pra próxima partida Então, rapaziada Já estamos aqui na próxima partida E é o seguinte, velho Eu vou pedir pra vocês comentarem O nick do Minecraft de vocês Porque eu fechei a parceria com a LeibMod E além de ter Agora eu ter todos os cosméticos Como essas asinhas aqui A capa da LeibMod, etc, né, mano Eu também ganhei 5 cosméticos Pra sortear pra vocês, né Tipo assim Eu vou poder escolher os cosméticos Que eu quero sortear pra vocês Então comenta esse nick aí Que eu vou estar sorteando aí Lembrando que esses cosméticos Vai estar aparecendo pra todo mundo, né Vou esperar ainda Pra ir lá pro meio, né, cara Pronto, já tô aqui no meio Cara, acho que vai Vai se trancar lá embaixo, né Vai ter que matar esse cara Mas não fechou, velho Matei ele Já vou me tampar aqui Ih, mano Já veio o outro, velho Já veio o outro Tomou combo Nossa, combi muito, velho Credo, esse cara aqui Deve ter se arrependido De ter pulado aqui, velho Olha os espadas que ele tava, mano Ih, já veio mais um, velho Que isso, mano Que isso, mano Que isso, cara Frenético demais Eu vou me tampar aqui Isso é louco Eu vou me tampar aqui, velho Meu jitter click Nem tá funcionando direito, velho De tão em choque que eu tô, velho Aí, tá Peguei aqui uns itens bolados Mano, tá ganho Tá ganho essa partida aqui, cara Credo Deixa eu ver se ele tinha um aspecto, velho Não, eu só tinha afiação 1 mesmo Tá, vamos tacar enderpeel aqui Vamos sumir daqui agora, velho Ih, só tem um cara vivo Acabou a partida já, mano Credo O cara tá ali, ó Moscando bem de boassa Tá, já vamos Eita, mano Tá estranhinho, hein Credo Eu matei dois caras, né Eu tenho que diminuir o FOB Eu vou dar uma corridinha Que eu acho que o meu hit bugou, velho Vou lá pro meio Já vou diminuir 20 de FOB O que que eu... Não, 30, né Eu tava em 70 Tava em 70, que é o normal Então de 70 vai pra... Vai pra 40, mano Isso, vai pra 40, velho Ixi, já tô ferrado já, mano Quero ver eu matar esse último cara aqui, velho Nossa senhora Como que eu vou jogar assim, velho Que coisa horrorosa Como que eu tá com enderpeel, velho Olha isso, velho Meu Deus, que coisa horrorosa, velho Vamos ver se a gente consegue ganhar desse cara aqui Ele tá jogando bem, velho Não tá jogando mal, não, velho Só que esse FOB aqui é horrível, mano Ainda bem que ele tá indo só reto, cara É, eu consegui ganhar do maninho aqui, velho E já vou diminuir aqui, ó Pum Acabou, mano Já é desafio cumprido, velho Desafio cumprido Mas eu vou jogar uma partida aqui Com esse FOB em 30, velho Pra ver como que funciona Como é que... Que meu Minecraft tá em zoom, velho Mas bora lá Vamos tentar ganhar uma partida, mano Vamos tentar ganhar uma partida com esse FOB, velho Bora Bora aqui tentar ganhar uma partida com esse FOB Eu vou jogar duas partidinhas Se eu não ganhar essa aqui Eu vou jogar mais uma Pra ver se eu consigo ganhar com esse FOB Mas é muito ruim, velho É muito ruim mesmo Tá, vamos pegar aqui Bom, os kits ficam até mais fáceis, né, galera Não vou mentir pra vocês Ajuda os kits, sim, velho Mano, esse cara aqui, velho Ele quase matou nós Ele vai matar nós Se nós não fugir daqui, velho GG, consegui fugir Tá, eu preciso... Mano, eu não consigo ver nada pra quebrar, velho Aqui, ó Quebra esses negocinhos aqui Tá, eu vou me tampar aqui Senão eu vou acabar morrendo Até pra tampar é difícil, velho Tá, vamos acabar tampando tudo aqui Tá Quebrar esses vidros aqui, velho Cara, não vem maçã, velho Eu acho que eu tô sem a habilidade do Trevo, mano Eu esqueci de novo de ativar, mano Toda partida eu esqueço Deixa eu ver esse baú Aí vem uma Zender Uma Speed Mas eu preciso de maçã, cara Preciso de maçã Eu tô sem a habilidade do Trevo, cara Pô, mano Aí trollou Aí eu tô na merda, cara Tá, vamos tentar Derrubar esse cara aqui Não, não vai dar Vamos nele Vamos nele Vamos nele Bora, 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 bora Morri, velho Então, galera Essa aqui vai ser a última partida do vídeo, mano Agora eu vou ativar aqui a habilidade do Trevo, né, mano Que eu tava precisando E da Slime aqui também Pronto Agora eu tô cheio das habilidades, mano Já dá pra ganhar já Cara, eu mando aqui solicitação Aceitar Porque nós é um mute Mas, cara É muito ruim jogar assim, cara Muito ruim mesmo Você ganha Se você joga assim E ganha a partida de Skywars, cara Você é um deus, mano De verdade, cara Mano Mano Eu duvido alguém gravar um vídeo Gravar um vídeo Só jogando assim E ganhar 10 partidas seguidas Sem corte Tem que ser sem corte 10 partidas seguidas Sem Usando esse FOV aqui, velho Beleza? Sem corte Lembrando que não pode usar hack Eu vou tá dando Deixa eu ver Eu vou dar um cosmético, mano Dos 5 cosméticos que eu vou sortear Eu vou sortear 4, na verdade, agora, né Um desses cosméticos vai pra um Pra quem fizer um vídeo assim, velho Vamos ver Vamos ver se vai ter alguém Se não tiver ninguém Daí eu não sorteio os 5, beleza? Matamos aqui um cara, velho Vamos voltar pra lá Eu acho que eu matei 2, né Mas não tenho o que diminuir agora, né Agora já tá no mínimo do mínimo Cara, é muito ruim jogar assim, velho Tá, foi mais um pro saco Até que não é difícil, mano Até que não é difícil Bora aqui Caraca, parece que eu não tô de speed, mano Parece que eu tô andando normal Mas bora lá Bora lá Tá, matei Tá, vamos ali naquele cara agora Nossa senhora Quero ver acertar os hits Matei também É isso, rapaziada Eu acho que eu consegui ganhar Essa partida aqui, velho Acho que eu consegui ganhar Essa parte O quê? Oxi Impressão Minha underpill Tipo, sei lá, velho Atravessou aí Cara, eu vou ver depois no vídeo Mas pra mim Parece que atravessou O chão, velho Mas é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí se vocês querem vídeo com facecam É muito importante pra mim saber Se vocês realmente querem aí Que eu continue com a facecam, né É muito importante Comenta aí se eu pareço com o sou fake, né Que os caras estavam fazendo bullying comigo, cara Os caras estavam falando que eu pareço com o sou fake, mano Mano, eu só tenho o mesmo tom de pele, né Só tenho a mesma cor E os caras estavam me zoando, velho Porque, sei lá Só porque eu sou branco igual ele Mas eu não, tipo assim Eu não tenho nada a ver, cara Sou bem diferente dele Mas é isso aí, rapaziada Ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis, valeu e fui! E aí, Mario Let's-a-go Luigi, number one Tchau, tchau coisa Tchau, tchau Tchau, tchau E aí